Música Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos um pouco bem Nunca leio meus copos sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz Eu sinto a tua mão me enviar Pela noite é caminho de casa Quem vai pagar as contas, esse amor pagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar E vai chamar meu nome, eu te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanhecer é hora de dormir Esse nosso relógio sem óbito Se tudo tem que terminar assim Que pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Ei, ei, ei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau